Música Meus olhos brindam pelas ruas da cidade A minha alma me lembra com saudade Muitos momentos tristes E também momentos alegres E que de ti fizeram Para mim a mais bela da cidade Recordo o tupi-tupi um dia Poste praça, poste graça, graça anópolis Amor a primeira vista De homens valorosos que te descobriam Fazendo assim de ti Pegando de esperança Eternamente paz Lento decifrar Enquanto o eterno mistério que tu tens Porém o coração apaixonado Sede e murmura Tupias, meu amor Então teus filhos resolveram Enfeitar-te Quando ainda eras imensa pele em branco Homens corajosos Com pincéis Brincaram de artista Assim como meus queres Construindo um dia ao paraíso Pintaram então uma casinha Que trazia dentro dela alma e coração Adornaram-na com flores Com árvores e construíram um jardim Os campos abençoados Com verde coloriam Uma nova plantação Tento decifrar Enquanto o eterno mistério que tu tens Porém o coração apaixonado Sede e murmura Tupias, meu amor Mulheres fortes confiaram Nesses homens E aceitaram o grande desafio Tirar a água do poço Cozinhar em um fogão a lenha Mas à noite colocavam Seus enfeites de mulher bonita Saíam com fita nos cabelos Revelando formosura em seu caminhar As ruas salpicadas Por seus velhos sapatos E salpicim E se não havia luz Havia lampião E havia festa Tento decifrar o encanto Eterno mistério que tu tens Porém o coração apaixonado Cede e murmura Tupias, meu amor O que era sonho Tornou-se realidade A grande tela pintada ficou Teus filhos antigos Teus filhos antigos Foram verdadeiros Ficaços Estraram de azul e branco E ficaste assim iluminada E luzes então se acenderam Novo brilho Ofuscando vela e lampião Que os novos filhos Caminham Encelando a paisagem Com sua aquaela Desenham Projetam sonhos Tornando-te mais bela Ó querida Tupi Tento decifrar o encanto Eterno mistério que tu tens Porém o coração apaixonado Cede e murmura Tupias, meu amor